Duas famílias passaram momentos de terror nas mãos dos criminosos. Eles entraram na casa, renderam a família, roubaram objetos e os carros. Os crimes aconteceram no Jardim Belo Horizonte e no Arnaldo Busato. Um aqui na rua Bentivy e o outro ocorreu ontem no Arnaldo Busato. Nesses dois roubos os indivíduos agiram à noite, esperaram as vítimas chegarem na residência e ali eles anunciaram o roubo. Então, no roubo que ocorreu ontem, a vítima chegou por volta das nove e meia, entrou em sua residência, fechou a porta de casa e logo após isso os indivíduos já arrombaram a porta e adentraram a residência. Então, rapidamente eles subtraíram os objetos como TV, celular, videogame, carregaram os carros das vítimas e se evadiram com dois carros dessas pessoas que estavam ali na residência. A ação dos bandidos foi bem semelhante. Por isso, a polícia militar pede, em caso de atitude suspeita, carro desconhecido estacionado próximo à casa, ligue para a polícia. As pessoas, elas tenham bastante atenção na hora que estiverem chegando em suas residências ou então saindo dela. Porque sempre que tiver alguma pessoa suspeita, carro suspeito, não entra dentro de casa, dá mais uma volta no quarteirão, liga para a polícia militar, fala que existem pessoas suspeitas, veículos suspeitos ali na rua, que a polícia vai até lá, vai verificar, vai abordar e vai inibir qualquer atitude criminosa que esses indivíduos aí, porventura, iriam cometer. Então, assim, os bandidos, eles acabam se aproveitando justamente desse momento aí de quando as pessoas saem das residências ou então entram, chegam em suas residências, para eles adentrarem também e aí efetuarem o roubo. Tenente, nesses dois casos de roubo, a polícia conseguiu recuperar alguma coisa, ou pelo menos o veículo ou algum objeto da família? Então, no primeiro roubo que ocorreu lá na rua, a Bente Viu, os indivíduos, eles abandonaram o veículo próximo ao pedágio de Arapongas. O roubo da situação de ontem, a gente ainda não tem informações de onde estejam esses veículos nem esses objetos. A tenente pede que a população ajude através de denúncias e que desconfie de objetos vendidos sem notas. Quem compra também está cometendo um crime. Que eles não podem adquirir esses produtos aí oriundos de roubo ou de furto, porque eles podem estar cometendo um outro crime, que é o crime de receptação. Então, estejam atentos, não comprem celular sem nota fiscal, televisores, videogames. Então, porque assim, se os indivíduos praticam roubo e subtraem esses objetos, é porque tem gente que compra.